Hoje é um dia de muita alegria para nós, de muita luta, né? E agradecemos a Deus sempre que as coisas estão começando a fluir mais, andar mais e eu acredito que vai ter mais coisa também para todas as secretarias. Esse caminhão de lixo aqui que vocês estão vendo, isso aqui foi até da minha gestão até passada. 300 mil que foi uma emenda do Wellington Fagundes. Aí o que aconteceu? Esse caminhão custava 285. Hoje nós já pagamos mais de 500, mas para nós não perder a verba de 300 mil, compramos eles, entramos com 200 e poucos mil. Então hoje nós vamos ter um caminhão de lixo, zero também. Vamos estar com dois caminhões na nossa cidade de lixo. Esse aqui foi uma aquisição do deputado federal Juarez Costa, né? Com o apoio dessas pessoas aqui, tudo que estão inscritos aqui, né? Depois você pode estar passando, né? Deputados aí que indicou isso para nós. Então é outra vitória onde a gente agradece o deputado federal que vem trazendo muito benefício para toda a região sul e todo o estado do Mato Grosso. A gente quer aqui agradecer o governador também, né? Deputado Nini, todas essas pessoas que vêm lutando para a nossa cidade. Então isso que é o mais importante. O futuro aí senador também que nos ajudou, o Neri Geller, né? Todas essas pessoas estão voltadas para o município de Alto Garça. É que eu fico aqui. Nós temos que votar com quem tem compromisso com Alto Garça. Porque uma vez você vota, o cara não traz nada para a cidade. Isso aqui é um investimento, tem nosso investimento também. Como chegou também o carro do trânsito, que vai estar auxiliando essas crianças que saem das escolas, que entram na escola à noite juntamente com a polícia militar. Então vamos tentar melhorar a nossa frota, melhorar nossas estradas e dar mais qualidade de vida para a nossa população. Um dia de alegria, né? Nós como gestores, é uma luta muito grande. Então a gente sabe das dificuldades e com essas conquistas a gente só tem que gratidão mesmo, agradecer a Deus por isso. Então ganhamos sim um caminhão, foi o deputado Juarez, junto com o Silvano Amaral, que na época ele estava como secretário da Agricultura Familiar. Hoje ele está como deputado federal, tem que estar lá na CEAF. E para nós é muito gratificante, porque vai sim nos auxiliar lá na Secretaria de Obras para fazer tanto a zona urbana como a zona rural. Então um caminhão novo faz toda a diferença, né? E o caminhão compactador de lixo, que também é uma emenda do senador Wellington Pagundes, que ela é de 2019, né? E hoje conseguimos aqui estar realizando a efetivação dele aqui no município. Que para nós também vai fazer toda a diferença lá na Secretaria. Ele é maior que o caminhão que nós temos. E a gente passou o ano passado retrasado, às vezes quebra o caminhão, tem que parar para a manutenção e a coleta de lixo não para. Então nós precisamos de um caminhão para estar suprindo isso. Então agora estamos com um caminhão novo, que vai estar fazendo todo o nosso trabalho de coleta de lixo na nossa cidade.